Seguinte molecada, estamos aqui novamente com esse rapazinho aqui um pouco acima do peso, né, que é o palhaço, Clown, e bom, eu decidi mostrar uma perk que foi melhorada, só que já fazia muito sentido no palhaço, né, inclusive tem muitos caras que são, tipo assim, main clown mesmo, sabe, tipo, muito bom, que já usava essa perk nele, e aí de quebra, né, teve atualização, teve buff na perk que ele, que é bom pra ele, né, E bom, a gente tá unindo aqui o útil ao agradável, né, que é fazer um vídeo jogando de Clown e usando a perk dele, só que melhorada, e bom, tô falando, obviamente, da perk que é do Oni, na verdade, mas cai muito bem no Clown, Zen Synthetics, que essa perk, ela revela a aura de palites e vaults, né, a 32 metros de distância, é como se fosse janelas de oportunidade, só que pra killer, né, só que a mudança, né, a melhoria que ela recebeu, essa perk, Foi, sobreviventes que droparem as palites serão revelados por 8 segundos, a leitura de aura, e cara, no Clown faz todo sentido essa perk, por quê? Tu consegue premeditar a tua garrafa de tônico, né, o tônico da peça aí dele, final, dos demônios, é a garrafa de lentidão, tu consegue premeditar onde você deve ou não jogar, Porque, tipo assim, se tu tá vendo que o cara tá indo pra uma palite, né, o sobrevivente, você atrasa ele, e se ele chegar, cara, joga a garrafa nele, e agora tu vai ter leitura de aura Sobre ele, então a visão dele vai ficar embaçada, e se for uma parede alta, tu vai ter esses 8 segundos pra dar um mindgame, e como ele vai estar com a vista embaçada, Você já entendeu como vai dar toda essa brincadeira, né, então assim, isso aqui já era muito bom nele, ficou mais viável, e, enfim, é isso, né, Ah, então, você recomenda essa build que vai ganhar todas as partidas? Não, não é bem assim, né, mas recomendo usar essa roupa nele, porque o tônico lá dele é rosa, Essa skin é rosa, e faz todo sentido pra mim, mas é isso, molecada, eu espero que vocês curtam o vídeo, deixem aí seu feedback, claro, quem seja membro, e é isso, bora seguir pras partidas, então Ah, ok Macmillan Macmillan para um palhaço Ô, louco Você não chega, né? Nossa, emocionei Emocionei Primeiro do dia Primeiro do dia tem desculpa Ah, é? Ah E Não, Clarice, eu peguei a garrafa de mijo Você não pode competir velocidade comigo Não se pegou nela ainda Caiu legal Vou passar meu pop aqui mesmo Aham, não Ah, não Vocês estão muito perto de mim Não é bom Não é boa coisa, cara Oh, louco Depois que eu tô nela não reclama, hein, negão Ah, vou em tu, vai Ah, vou em tu, vai O que eu não ganho dela é cheque, mas Eu forço ela pra esse lado Que não tem Absolutamente Nere Estava só tentando entender teu caminho, cara Não Não vem agachar Atrás de mim, não Ah, por enquanto Tá tudo bem controlado, né? Calma Calma Não dropou, Zé Deveria Meu Deus, velho Meu Deus, velho Você sendo gananciosa contra um clown, né? Parabéns, viu, seu cocô? Sheru Aqui era a jogada simples, né? Aqui que vai ser legal Não, do outro lado Do outro lado, cara BH É, caiu Bom Pelo menos usaram um gem, né? Pra dizer que, né? Não tão perdendo feio Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Minha avó dizia Menino, você vai ver Caramba, cara Podia jurar com isso que tem uma fengue Ah, e usando seringa ainda, Felorenta Acelera legal Não, não vai curar Você quer usar seringuinha na minha partida, irmão? Na moral Cara, o que é tu, velho? Olha a cabeça bugada Corpo bugado, né? Ahn, ok Haddonfield não é o que eu queria Mas Tudo bem, né? E aí Rabaca Ah, vou em tu, né? Será? Oh, louco Não é que deu certo pra mim? Eu nem vi se tem lanterna nesse... Eu não vi se tem lanterna no lobby, né? É perigoso pegar os caras assim Ah, mas eu vou nela Pegou Pegou Tomou lentidão, minha filha Vambora Hum 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 Pô Muito bom Eu não queria esse mapa Eu queria um mapa com estrutura alta Pra espalhos, entendeu? Aí eu teria a vantagem da minha perk Só que eu não quero forçar mapa também, né? Ah Pelo amor de Deus, amigo Não caga em mim, não Olha Como vai, menino? Demorou muito Tá Muito bom E aí, ô Zé, gente Meu Deus Hum Tá Vou forçar aqui a Rebeca Tem da H, né? Tá muito segura Ou não E aí, Rebequinha Bom demais Porque assim Se eu ficar sendo um killer bonzinho Eu não ganho Então Terrível Preciso Do meu agente mostático Viu? É por isso que eu tunelo Aí confundi as marcas, né? Ui Ui, cê pega Que tal não, né? Caralho Vai, cuzão Ei Pelo amor de Deus, véi Cadê o rato que tava aqui? Sai fora, rato Ratão de esgoto, irmão A moral Mas a play ali com a Rebeca Foi boa, viu? Gostei da play Oi, tudo bem? Escutei essas passinhas Obrigado Para de tossir aí Para parar É, sim Não lembro se essa aqui morre Morre Fica um pouco mais controlado Digamos que eu vi um Ace Você não tem esse tempo todo, não Vou te pegar, cara Se a menina terminar a geradora Ela entrega a localização dela Mas se eu te pegar a tempo Cê sabe como termina a história, né? Opa O foi, amigo Coisa bonita, né? Bom, se ela achasse que eu tire agora É bom pra ela, né? Já fiquei feliz Com a play lá da Rebeca, né? Na casa da dor Ah Eles tão deixando a gente sonhar Não se pensa não, meu filho Vai todo mundo morrer Ah, tá bom, né? Cê acha que eu Cê acha que eu vou deixar um ratão Não? Cê acha que eu vou deixar um ratão desse fugir? Cê acha? Cê vai morrer aqui dentro de casa Na cozinha Eu vou assar teu dedo, tá? Ok Garden of Joy E bom Cara Talvez eu pague com a língua Mas ninguém tá forçando o mapa, velho Milagre-se Será que é meu aniversário? Ah, deve ser meu aniversário, né? Ninguém forçando o mapa Tô pegando partidas seguidas Ops Não? Não cai logo Eu, hein? O cara trabalhando aqui em cima, velho Obrigado Cê acha que eu não vou pegar esse hit, caralho? Cê acha que eu não vou atrás? Cê acha mesmo? Cara, pior que ele faz esse vault, viu? Ó, vamos ver aqui de ladinho Pior que ele chega naquela pallet, viu? Ô, louco Ô, meu Deus É, posso perder aquele gerador da man aí, mas Já tem alguém no gancho novamente Se eu for o rápido, pego e dou o pop Maria Ou seja, foi pro gancho, hein, ô desgraça Opa Meu Deus Uma genialidade Me dando free hit Cara Ela quer ser gananciosa contra um clown Cadê seus estudos? Cê é maluco, é? Opa Cara Se tu tava se curando É Se você tava se curando Você vira camisa de saudade Meu Deus, velho Na moral Pegar um ghostzinho, né? Tapado Tapado Toma cuidado Usa teu sprint burst aí, ô cagão Cagãozinho É, eu não chego nela Me livrei da god, né? Cara Eu sei mirar a garrafa Não tem pallet desse lado Viu só? A perk do Oni, ela é tão boa, cara Que ela não precisa da leitura de aura Ela por si só Me garante a informação, tá ligado? Cê acha que eu ia saber Esse RNG é daquele looping ali? Eu não O pallet poderia estar daquele lado ali É, cê nem vai tomar Stagger, né? Esse é o tal do Mula Ai, essa hitbox Nossa, e ele correndo pro meu gás Obrigado Não queria ter que te pegar do chão mesmo Ô, louco E aí, tiozão Vamos a onde? DHzinho pra mim? Dá DH Dá DH Acho que não tem Corsaram? Ah, não, não corsaram, não Tava nessa dúvida aí É, a Feng não foi salvar Porque é uma rata Então Né? Ela tem Ela tem mapa, né? Então, acho que ela vai achar escotilha Hum, será? Cara Eu acredito que forçaram Hawkins, mas cancelaram Tipo Houve a oferenda E o cancelamento Doideira Hum, então É Quer fazer o da mãe? Faz Beleza Beleza Você não foi muito longe, né, amigo? Difícil correr, cara Hum Olha, jogo Fui roubado Ah, não Se eu juro, você infarta, né, David? Hello Não Você tá muito lentinha Pô, eu não consegui te puxar Oh Slug É isso mesmo, família? Vai, dropa aí Ela nem viu eu passando, velho Meu Deus do céu É por isso que eu tô usando a roupa rosa Entendeu? Oh meu Deus É Albert Einstein É Albert Einstein Oh meu Deus Certo Então você apanha também É isso Uma garrafada na cabeça, filho Vambora Opa Nossa Se fosse a queixo do outro lado Eu tomaria a flashlight save Me dei bem Ai, velho Esses randoms O que vocês estão fazendo, hein? Hello Tudo bem Você achou que a minha granada Aleluia não ia funcionar? Eu jogo pro alto e rezo, filho É assim que funciona Olha lá, rapaz Pessoas no mato Hello Tudo bem? O pior é que eu consegui Escutar ela dando slow-out, velho Eu fiz Não foi dessa vez Não foi dessa vez Nice Dê a gasinha Você não chega lá, não, velho Tá Estou sem garrafas É um grandíssimo problema D-H? Não Então, meu velho Que tal não? Oh, louco Eu não lembro mais quem morre, velho Digamos que eu não estou guardando essa informação Eu preciso fazer o gerador a todo custo Eu preciso Tá Meu girinho Não, meu filho Chega, né? Ok Como assim, cara? O que você está fazendo aí embaixo? Oi, tudo bem? Não te entendi, amigo Não, tem um Um rato aqui, ó Mano, que ódio desses moleques, velho É, não D-H Funcionou uma vez, cara Duas, não Ah, agora eu tive o... Ah, tá os dois ali Meu Deus do céu, velho O rataria Ai, pulou louco, cara Coisa mais imbecil do jogo É a automira, velho É mais fácil os dois machucados, né? Ah Olha eu dando predict de garrafa É... não Obrigado Obrigado pela colaboração, viu? Ah, o outro se achar as cotilhas Tudo bem, né? Deixa eu ver se eles forçaram Não Nossa, não aguento partir da morada, velho Muito chato Cara, agora que eu vi que ali no ícone ali dos ganchos Fica um memento pro último cara Doideira, né? E aí, David Você é sortudo? Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, velho Não Sai do meu jogo Tchau